Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu tô lendo e depois eu vou mostrar os últimos livros que eu comprei. Eu vou começar mostrando os livros que eu estou lendo no momento. Estou lendo o Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Estou gostando do livro. Assim, sentimentos conflitantes me atormentam durante a leitura, porque eu estou gostando, mas tem algumas coisas na história que me incomodam. Quando eu terminar de ler, eu conto pra vocês o que eu achei. Eu nunca vi o filme, tá? Justamente porque eu queria ler o livro primeiro, mas quem já viu o filme ou quem já leu o livro sabe, assim, da grande questão, né? O gran finale, vamos dizer assim. Aquilo que a gente só descobre lá no finalzinho, eu já sei o que é, porque uma vez eu peguei um spoiler sem querer. Uma amiga me deu um spoiler sem querer um tempo atrás. Mas mesmo com isso, né? Mesmo sabendo esse spoiler, tá sendo uma boa leitura. Tô lendo também Divergent, da Veronica Roth. Esse livro eu comprei ele em inglês justamente porque eu queria, quero começar a ler livros em inglês. Eu já li uns livros, mas são aquelas adaptações, sabe? Pra quem tá começando a aprender inglês mesmo? Eu li, por exemplo, The Secret Garden, que é o Jardim Secreto, mas não era o livro na íntegra. Era o livro fininho, com ilustrações, justamente pra ficar mais fácil pra quem tá começando a ler inglês, né? Mas decidi que eu ia pegar um livro e lê-lo na íntegra e eu comecei com o Divergent. Eu ainda tô no inicinho e quando eu terminar, o que deve demorar um pouco, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre a minha experiência lendo o meu primeiro livro em inglês. Eu tô feliz porque eu tô conseguindo entender as coisas, eu não tô parando muito durante a leitura. Vez ou outra eu paro e eu acho que é justamente pela insegurança de ler o primeiro livro em inglês, né? Você fica, ai, será que eu tô entendendo mesmo? E aí eu vou lá e olho o significado e eu vejo que era realmente aquilo que eu tava pensando. Mas enfim, bate aquela insegurança, né? Quando eu terminar, eu volto aqui pra gente bater um papo, tanto sobre o livro, quanto sobre essa experiência de primeira leitura em inglês. Tô lendo também o reiniciado da Terry Terry. Terry Terry. Que tosca. É uma estopia e eu tô gostando também. Tem algumas coisas que me incomodam, na narrativa, mas tá um livro legal. Eu tô gostando. E como se já não bastasse estar lendo três livros de uma vez, ontem eu comecei a ler mais um, que é O Roubo de Preconceito, da Jane Austen. Essa é a minha edição da Penguin e eu ainda não cheguei na história, porque esse livro aqui, essa edição, o livro mesmo só começa na página 100, 101 mais ou menos. Na página 103, pra ser exata. As 100 primeiras páginas do livro é só o prefácio e a introdução. E eu nem sei se eu vou dar continuidade à leitura agora. Eu nunca li Jane Austen, eu quero muito ler algo da autora, mas eu não sei se eu tô em uma fase muito boa pra ler um romance, assim. Sei lá. Talvez eu continue a leitura, talvez não. Vamos ver. Antes de começar a mostrar os últimos livros que eu comprei, eu quero agradecer a Lara, a Lara Menezes, que é uma leitora do blog, ela também assiste aos vídeos que eu posto aqui. Ela me mandou uma cartinha muito fofa, ela entrou em contato comigo e ela me mandou aqui nesse envelope alguns bilhetinhos com um brincadinho muito fofo, um marcador em forma de cachorrinho e um pingentinho também. Olha que fofo. Com o vestidinho da Branca de Neve. Lara, sem palavras, muito obrigada mesmo pelo carinho, tá? Um beijão enorme, muito obrigada mesmo, viu? Bom, agora eu vou começar a mostrar os últimos livros que eu comprei. Esse vídeo eu vou ter muita coisa pra mostrar por dois motivos. O primeiro é, tem muito tempo que eu não gravo vídeo desse jeito, então eu peguei as últimas compras que eu fiz. E o segundo motivo é porque em dezembro foi meu aniversário, então eu me dei alguns livros de presente e eu pedi alguns livros de presente. Por mais que eu leia e as pessoas do meu convívio saibam disso, eu raramente ganho livros de presente. Então, eu peguei os últimos livros que eu comprei e ainda não li. Nem tudo que eu vou mostrar aqui eu comprei em dezembro no meu aniversário não, tá? Tem livros mais antigos que eu comprei em meses anteriores e não li ainda. Eu comprei os dois primeiros livros da Philippa Gregory. O primeiro é A Princesa Leal e o segundo é A Irmã de Anabolena. Esses são os livros onde a Philippa Gregory vai contar a história da família Tudors. Estou muito curiosa pra ler. Comprei também O Chamado do Coco, que é da J.K. Rowling, né? Que ela escreveu sobre esse pseudônimo aqui. Foi um dos livros que eu comprei pro meu amigo secreto e eu acabei comprando um exemplar pra mim também. Comprei As Intermitências da Morte, do José Saramago. Eu tenho outros livros do Saramago aqui que eu não li ainda, mas eu tenho vontade de começar a ler o autor por esse livro e eu não sei bem o porquê. Algumas pessoas que já leram Saramago, algumas me recomendaram começar com O Evangelho e Segundo Jesus Cristo. Outras me recomendaram começar com o ensaio sobre Seguira. Mas eu coloquei na cabeça que eu quero ler esse livro aqui primeiro. E eu quero ler logo. Espero conseguir. Comprei também O Mano Demasiado Humano, do Nietzsche. Eu nunca li nada do Nietzsche na íntegra. Eu já comentei isso em algum vídeo, que um dia eu peguei um livro dele na biblioteca da faculdade e nesse livro tinha vários fragmentos de obras do Nietzsche. E eu peguei, sei lá, do nada, eu tava lá na biblioteca zanzando, peguei e fui dando uma lida nesse livro. E dos fragmentos que eu li, os que mais me chamaram a atenção estavam nesse livro aqui, O Mano Demasiado Humano. Já tem tempão que ele tá na minha lista de desejados e eu acabei comprando agora no finalzinho do ano. Não sei se vai ser uma leitura difícil, se é uma leitura pesada ou complicada, enfim. Eu vou descobrir e depois a gente conversa um pouquinho a respeito desse livro aqui. Comprei também Lolita, do Vladimir Nabokov. Eu citei esse livro, né, naquela tag 12 livros pro 2013. Eu queria ter lido esse livro em 2013, mas não deu. Eu tenho uma outra edição desse livro que eu consegui através de uma troca no Scooby. E eu tentei começar a ler no ano passado com aquela edição que eu tinha. Mas a letra era pequena, a folha era branca. E o livro era difícil de abrir, sabe, pra você ler o que tá no cantinho. Assim, você tinha que ficar forçando o livro, abrindo muito, então não tava rolando. Eu tenho problema de vista. E folha branca com letra pequena me embaralha tudo. Eu leio muito à noite, não tava dando mesmo. E aí tem essa edição aqui mais recente, que já é com folha amarela. Tá aqui, né, era um livro que eu queria ter lido em 2013, não deu. Espero conseguir ler em 2014. Comprei também A Sangre Fio... Não, não, não. Sangre Frio... Comprei também A Sangre Fio... Oi, A Sangre Frio, Truman Capote. Comprei também A Sangre Frio, do Truman Capote. Já vi muita gente elogiando esse livro. E ele também era um livro que tava na minha lista de desejados há tempos. E eu finalmente comprei. Super curiosa pela leitura. Comprei também O Livro Amada, da Toni Morrison. Eu conheci esse livro no canal da Juliana, que é O Pintar Silvo. E parece o tipo de livro que eu gosto, sabe? Um livro mais... Mais pesado, mais sofrido. E eu acabei encontrando ele por um preço bacana, nas americanas. E comprei no finalzinho do ano também. Comprei O Miss Dalloway, da Virginia Woolf. A Virginia Woolf também foi uma autora que eu citei no meu vídeo, de 12 livros pra 2013. Também queria ter lido algo da Virginia, ano passado. Mas não deu. Inclusive eu nem tinha nenhum livro dela, né? Eu ia pegar na biblioteca da faculdade, porque eu já tinha visto alguns livros dela lá. Mas, tinha esse livro em promoção no final do ano, no submarino. E é um livro da Cossack Naife, em capa dura. E é difícil ver livros da Cossack em promoção no submarino. E eu aproveitei. Então, mais um livro que eu citei na tag de 12 pra 2013. Não consegui ler, mas espero conseguir ler agora, em 2014. Comprei também o livro Holocausto Brasileiro. Genocídio. 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Das minhas compras, esse foi o único livro que eu comprei, assim, meio a cegas. Eu tava lá passeando pelo submarino, vendo as abas de promoções. E o nome me chamou a atenção. E eu vi que o prefácio do livro foi escrito pela Eliane Brum. A Eliane Brum tem uma coluna na revista Época. Eu adoro a coluna dela, adoro os textos que ela escreve lá. E, bom, tava barato. O título me interessou, o tema me interessou. E eu acabei comprando. Espero que seja uma compra que vai valer a pena, quando eu ler. Comprei o livro Serial Killers, Anatomia do Mal, Entre na Mente dos Psicopatas. Esse livro não é uma história, né? Não vai ser uma história, assim, de um serial killer. É, como o subtítulo já diz, Anatomia do Mal, Entre na Mente dos Psicopatas. Pra gente passear pela mente dos serial killers. Não fiquem com medo de mim, tá? Mas, eu assisto algumas séries e eu gosto de filmes com essa temática. Já assisti um documentário de um serial killer que realmente existiu. O Ted Bundy. Já comentei isso em algum vídeo também. E, enfim, é um tema que me interessa. Gosto de histórias de serial killers. E acho que vai ser legal ler alguma coisa verdadeira a respeito deles. Comprei também a biografia do Black Sabbath. Eu adoro biografias. Gosto de ler sobre autores, bandas, cantores. Enfim, que eu gosto. E tinha algumas biografias em promoção no Submarino no final do ano. Tinha essa do Black Sabbath, tinha a do Led Zeppelin, tinha a do Bob Dylan. Eu fiquei com dor no coração porque eu queria as três. Eu amo o Bob Dylan, eu amo o Led Zeppelin. Gosto até mais de Led Zeppelin e Bob Dylan que de Black Sabbath. Mas, das três biografias, era a que tava mais barata. Então, eu acabei comprando essa mesmo. Eu gosto do Black Sabbath, mas eu não me diria, assim, fã incondicional, não. Eu gosto e ouço algumas músicas. Vou gostar de ler, de conhecer mais a história da banda do Black Sabbath. Mas, Led Zeppelin e Bob Dylan, eu ainda voltarei pra buscar vocês, tá? Comprei também Cidades de Papel, do John Green. Eu já li alguns livros do John Green. Eu gosto muito de A Culpa é das Estrelas. Gosto mais ou menos de Quem é Você, Alasca. Mas, eu quero ler os livros do autor porque eu gosto da forma como ele escreve. Quem é Você, Alasca, por exemplo. Eu não gostei tanto, assim, da história. Pelo menos, não tanto da segunda parte da história. Mas, eu gostava das conversas dos personagens, das reflexões dos personagens. Eu gosto do jeito como ele constrói os personagens do adolescente, sabe? Eu gosto dos personagens que o John Green cria. Dos personagens que o John Green cria. Isso aí, Alasca. Eu gosto dos personagens que o John Green cria. Bom, é um livro que eu quero ler. Comprei Cinder, da Marissa Mayer. Esse livro é um reconto da história da Cinderela. É uma Cinderela meio robô. É uma Cinderela ciborgue. Eu achei diferente. Parece divertido. Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas compras. Como eu disse, o vídeo ficou cheio porque em dezembro foi o meu aniversário. Tinha muito tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo. Se vocês já leram algum desses livros, me contem aí nos comentários. Se vocês gostaram ou não. Sem spoilers, tá? Porque eu ainda não li esses livros que eu mostrei aqui. Mas talvez vocês me incentivem a ler algum deles mais rápido. Bom, é isso. Conversem comigo aí nos comentários. Espero ver vocês em breve. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.